Home office é a nova tendência do momento e pesquisas apontam o que vai se tornar cada vez mais comum. Sim, você pode trabalhar do conforto da sua casa de forma muito prática. Mas aqui surgem algumas questões. Será que existe uma forma correta para se vestir trabalhando em casa? Será que é possível unir praticidade e elegância? É esse o tema do nosso vídeo de hoje, então fica comigo até o final. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rita Martins, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Por aqui nós falamos de moda semanalmente para te manter sempre muito bem informado. Então já deixa seu like, compartilha, curte, se inscreva e claro, ativa o sininho. Quando a gente fala de criar looks interessantes para trabalhar em casa, a gente precisa pensar em dois pontos principais. Conforto e elegância. E unir esses dois de forma harmônica, né? Então eu trouxe aqui algumas dicas para a gente se inspirar. E eu quero começar falando do tecido. A escolha do tecido para o trabalho remoto é muito legal. Então você pode apostar no algodão, no linho, na malha, que são tecidos que permitem maior transpiração e também liberdade para os nossos movimentos aí na loucura da nossa rotina. Você também pode aliar esses tecidos a modelagens mais soltas, mais fluidas, que trazem mais conforto e mais praticidade sem deixar de lado a sofisticação. Dica número 2. Aposte em peças com uma imagem mais profissional. Mas Rita, quais são essas peças como assim, né? Aqui eu estou falando para vocês aquelas peças mais elaboradas. Então uma blusa com recorte mais elaborado, um blazer com recorte mais reto, uma camisa de botão que fica super linda e aqui independente da cor, vai transmitir essa imagem mais profissional e mais elegante, sem muito esforço. Em relação às cores, Rita, o que usar? Será que existe cor certa, cor errada? Nós já falamos aqui algumas vezes sobre esse tema e não existe o certo ou errado. Existe o que você quer comunicar, qual a imagem que você quer transmitir. Então, por exemplo, está usando cores mais vibrantes, mais alegres, você naturalmente está transmitindo mais criatividade, mais acessibilidade às pessoas. Quando você traz cores mais sóbrias, como preto, nude, branco, você transmite mais sofisticação, mais elegância e também um ar de profissionalismo. Então assim, é super legal apostar nessas cores, quando a gente já traz looks com modelagens mais soltas, mais fluídas e mais confortáveis. Então a gente traz as cores sóbrias aí para dar uma equilibrada e fica lindo e super sofisticado. Outra dica é apostar na versatilidade das peças. E aqui os conjuntos caem super bem. São peças que vão te acompanhar aí desde uma videochamada até uma pausa para o café ou um compromisso pós-expediente. São peças que combinam muito bem entre si e com outras peças. Então assim, são muitas possibilidades de uso e uma ótima opção para o trabalho remoto. E quanto aos acessórios, o que usar, né? Aqui, independente do ambiente que você esteja, é muito importante escolher peças confortáveis, né? Como o mocassim, a sapatilha, o tênis, porque eles têm muita influência sobre a nossa produtividade. Ninguém quer estar desconfortável enquanto trabalham, enquanto resolve milhares de problemas, né? Então aqui, aposte em calçados e acessórios confortáveis e práticos. E para você que chegou até aqui uma dica extra. Tenha um olhar atencioso para uma boa aparência. Então por mais leve que seja, faça uma make, faça um skincare, cuide do seu cabelo, porque isso é muito importante. Vai trazer para a gente mais confiança e a autoconfiança naturalmente transmite para as outras pessoas mais profissionalismo, mais competência. Então eu tenho certeza que vai agregar muito, muito na sua rotina de trabalho. Viu como pode ser simples trazer uma imagem mais profissional mesmo estando em casa, né? Porque nós estamos em casa e a gente precisa estar mal vestida ou desleixada, né? São dicas simples, mas que com certeza fazem muita diferença no nosso dia a dia, em qualquer ambiente, mesmo que você ainda não esteja adepta ao trabalho remoto, a trabalhar de home office, você pode usar essas dicas também para o seu trabalho, unindo aí elegância e conforto. E aí, gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar com as amigas e claro, se inscrever porque semana que vem tem muito mais para você, tá bom? Quinta-feira, às 20 horas, vídeo novo e eu estou esperando por você. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.